Salve, salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal PMGamerBR. E rapaziada, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo de Elden Ring pra vocês, mais uma boss fight, dessa vez aí a penúltima boss fight. Tem só essa e mais uma aí que eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal, referente a esse jogo maravilhoso que é o Elden Ring, difícil pra caralho, mas muito bom, me prendeu tanto como me prendeu Skyrim anos atrás. Enfim, nessa boss fight nós estaremos enfrentando o Godfrey, o penúltimo boss aí do game, tá? Eu não achei ele tão difícil comparado aos outros bosses que eu trouxe já aí pro canal e vou estar trazendo aí também no próximo vídeo. Eu achei ele relativamente fácil, tá? Mas é uma boss fight muito bacana, muito bonita, né? Uma das mais legais aí do jogo, um dos bosses mais legais de enfrentar, na minha opinião, apesar de não ter achado tão desafiadora como as outras, né? Mas também não é de barbara, não dá pra brincar. Demorou, rapaziada? Vamos curtir a cutscene aí e ver como é que eu fiz pra enfrentar o bichão aí. Usei a build de... Mago, como sempre, né? Como a maioria das vezes, na verdade. Resetei a build aí pra poucas situações do jogo. A Malene em específico. Porém, nessa aqui eu utilizei o... O Mago com a... A Katana Rios de Sangue, né? Botei um vídeo de arcano ali só pra poder usar a Rios de Sangue. O resto foi só a magia normal, hein? Demorou? Vamos conferir como é que ficou, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tava louco pra chegar nessa boss fight porque eu sabia que a cutscene é bem bacana. O que eu entendo é o primeiro a ser o detentor do... É o Light, ó. Tarnished Warrior. Spurned by the grace of gold. Pera, vou lhe pegando fogo, final do game, né? Muito mais, muito bonita essa boss fight Começamos já invocando o Tish, Paca Negra Melhor invocação do game, na minha opinião Logo depois ela veio em A Lágrima, né? A imitadora, porém, a Tish tem me ajudado mais aí Me ajudou mais na minha jornada de Waddlewing Principalmente contra os boss Usamos a Tish ali pra atacar ele E ficamos só na magia na distância, né? Ele é relativamente lento Já quebrei uma postura, já fomos pra cima, já Tentamos dar um ataque crítico que não deu muito certo Se distancia, porque se ficar é hit kill Só acho que eu tô com bastante HP, senão teria bom hit nessa aí A Tish vai distrair ele e vocês seguem atacando a funda de pedra aí a distância A funda de pedra é uma magia sensacional, né? Só não deu certo contra a primeira fase aí do próximo boss Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Aí Como vocês podem ver aí Eu mantenho o distante dele o tempo todo Quebramos a postura mais uma vez Vou tentar dar um ataque crítico Vou errar de novo, porque eu sou um idiota Desvia Se distancia A canega tocou a lâmina dele e já tá tirando bastante vida dele aí Como vocês podem ver Olha, ele não dá muito espaço, rapaziada Tem que esperar mesmo aí a nossa invocação atacar ele E ficar atacando a distância Por preferência nas costas dele A primeira fase dele já foi A segunda fase dele é mais maneira ainda Porque ele vem emboladão, vocês vão ver Serosh O nome do leão dele Vai matar o leãozinho, tá de merda Eu vou... Ele volta todo ensanguentado aí Eu achei essa segunda fase dele mais fácil do que a primeira Porque ele fica um pouco mais lento Vocês vão ver aí Ele começa vindo pra cima da gente aí Não deixa ele pegar Se pegar um abraço dele é fatal É hit kill Consegui vencer ele na segunda tentativa Pra vocês verem como não é muito difícil Ele vai focar no Tiche de novo E a gente segue atacando com a funda de pedra à distância Então tá vindo pra cima Sorte que eu tava com Com a A bolha protetora aí Senão eu teria Morrido Ó, o Tiche atacou ele ali com a lâmina de à distância Já Já comeu todo o HP dele praticamente Se distanciamos e Mais uma funda de pedra Mais uma funda de pedra e tá resolvido o problema Fase Boa, finalizei ali com o ataque com o rio de sangue Então se puderam ver não foi tão difícil a segunda fase dele né Primeiro eu achei um pouco mais complicado E por rapaziada Essa boss fight não foi tão desafiadora Porém é uma das boss fights mais legais do game na minha opinião São os personagens mais icônicos do game É a penúltima Da boss fight né Uma antes da última E espero que vocês tenham curtido E se tiver tanta dificuldade Espero que As dicas que eu passei com Nosso mago de batalha Tenha Recebido de alguma coisa Demorou? Valeu rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau